Voltei pessoal para mais um vídeo no canal, gente literalmente frio tá, o tempo tá todo, olha, o tempo tá todo fechado, são sete e pouquinho da manhã, o Marcelo veio pegar a cadeirinha do carro, estamos indo, né, vocês já vão ver no título desse vídeo, estamos indo ver a neve, estamos indo conhecer a neve, acho que é um sonho de qualquer pessoa, vamos em Mazaneda, gente, é Mazaneda, né, Mazaneda na Espanha, não vamos na Serra da Estrela, porque a Serra da Estrela aqui da minha casa fica 349 quilômetros, é muito longe pra gente ir, então a gente vai em Mazaneda que é na Espanha, que fica 154 quilômetros mais ou menos, então duas horas e tal de viagem a gente já tá lá, vou levar vocês comigo, vou mostrar tudo como sempre, então fica ligadinho aí no vídeo, vem realizar esse sonho com a gente, estou indo com o Lucas e Caíris, que tá aqui em casa, pra quem ainda não conhece eles, são inscritos do canal, que fizemos amizade, viremos amigos e tá passando o Natal aqui com a gente, então fica ligadinho aí, vamos lá conhecer um pouquinho da neve com a gente, a gente vai levar vocês comigo, vem! Lucas, o que que tu tá fazendo, Lucas? Tô aproveitando pra limpar o carro Você nunca limpou o carro, tá vindo 6 meses sem limpar o carro, tá indo viajar, tá limpando o carro Com o lenço umedecido Tu não tem vergonha nessa tua cara? É que ninguém recebeu o pessoal Tinha que ter limpado antes, seu besta, não agora, que não tá indo Tá frio, amor? Tá muito, Deus Tá frio? Gente Verdade, então vamos Segue o fluxo, onde vai aquele doido? Que isso, é pra esquentar? Mas, olha, eu vou falar, tá 30 quilômetros Se você quiser ir de a pé, eu garanto que você chega lá quentinho Tá frio, tá frio, tá frio Tá frio, tá frio, tá frio 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 Se inscreva. 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 Que vai pegar neve Isso é engraçado, bastante gente chegando Porque Que é muito estranho A real era pra tá nevando, gente Tá zero, menos um As crianças chegam e ficam assim Igual o Marcelinho, desiludida Isso é neve, Lucas Isso daí é Isso daqui É quando tu tá descongelando a geladeira Sabe que sai que é desbrau Gelo seco Desculpa lá É galera, neve aqui mesmo A gente tá bem alto Aqui quando tá nevando deve ser lindo Isso aqui provavelmente fica todo branquinho Que nem o pessoal postou ali embaixo Tem um lugarzinho ali Esse aí, dois pontinhos De neve A gente vai descer lá pra ver se ela não tá empedrada Mas é bem alto Mas janeirão Com certeza deve nevar Olha o Marcelinho Várias pessoas ali embaixo também Que provavelmente veio aqui Porque É estranho, cara Era pra tá nevando Não tô percebendo o que aconteceu, não Mas é isso A visão é linda daqui de cima, né gente Bonito, real Todo mundo tirando foto Todo mundo se vendo Ô gente, o povo atrás de nós Que veio preparado pra neve Literalmente Calocha Sabe Até que etiqueta da roupa E eles todos tristinhos Sabe As criancinhas Tudo Ela falando Ontem tava frio Ontem tava frio O que que aconteceu Ai gente Eu tenho um monte de carro As pessoas param É muito engraçado Que coisa, né Mas ainda vai chegar a nossa vez, né O Valeu passeio A gente vai descer ali embaixo Que tem uns floquinhos assim, sabe Uns negocinhos parecendo de geladeira congelada Que nem aquele ali postou no Instagram Quem vê Acha que ele tá esquiando Quem vê, acha Só não sabe que é um lugar desse tamanho Assim que ele focou o foco da câmera Não é nada, não entrega Pra pegar Não é nada Tem um quilômetro de longe Ai gente E o duro que é assim É 154 quilômetros de casa E a decepção E a decepção Mostra a decepção pra vocês Ai dó Ai Jesus Se foi Meu filho Que foi Tá pra Achamos um lugar aqui Olha Pelo menos dá pra tirar uma foto Num lugar branquinho Mas todo congelado, sabe Essa daqui até que tá mais Mais Molinha Mais Tudo gelinho Eita, quase que eu caio O pessoal tá ali embaixo Também O Marcelinho Ali embaixo também Tá bem branquinho Quero ver o povo Tomar um tombo ali A gente já fica aqui De vídeo cacetada Mas Olha lá Falei que eu ia ter uma vídeo cacetada Eu acabei de falar pra vocês Bola de neve Mas é isso aí Deu pra fazer bolinha? Olha isso Eita, vai cair filho Toma cuidado É bem liso É bem liso Todo branquinho Mas a gente vai voltar aqui no Em janeiro Que em janeiro Não, não Ai Ui que menino A gente vai voltar aqui em janeiro Em janeiro Isso aqui deve tá lindo Ó brincadeira gente Sumou na neve Olha isso Ó Sumou na neve Vai meu povo Tô gravando Quem cair Ó Lucas Ó Lucas Ai gente Eu não aguento Mano Marcelo não cai Vida Você é muito Ai Ai Eu só caio Sozinha Vai Vai Oi Oi Vai Pode Já pode Marcelinho agora Gente Sumou com o Marcelinho Olha lá Ele é muito forte Eita Caiu Eeey Peraí 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 Deixa eu pausar Vê se eu dou conta Gente Vê se eu dou conta Gente Olha esse povo Eles tem o que fazer Da vida Eles não devem ter O que fazer Da vida Eles vão tomar Um tombo Porque isso aqui Tá tão escorregadinho E o Marcelo Tá sem luva Ai Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe